Caralho, o tria... Fingerboard! Fingerboard, moleque! Eu rumo isso. Você sabe? Porra, eu adoro o fingerboard. Ele manja, viado. Todo mundo que manja isso, eu fico impressionado. Porra, isso é muito foda. Isso é muito a minha época. Eu vou continuar falando. Caralho, mano. Ele acertou um brabo aqui, tá? Não, calma aí. Eu quero... Olha lá, ainda posei de blunt. Esse aí que me deu pra nós foi o Bobby Barney. Línguiz. Espera aí. Não, esse aí não. Ah, tá. Só esse. Caralho, que foda. Meu Deus do céu! Porra, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Tem como trazer a câmera móvel pra gente fazer a câmera que fica aqui no Copping? Porra! Eu vou contar a história, tá ligão? Não, mano. Eu fiquei mais interessado nisso aqui. Porra! Não, é fingerboard é muito do caralho. Tinha campeonato neiliana, cara, de fingerboard na minha época. Tu não lembra disso? Eu não lembro, mano. Que isso, velho? Eu fiz a minha própria Ralph. Porra! Era muito foda. Adorava. Adorava. O cara ficou brisado. Porra! Cadê o Alex, esse maconheiro? Deixa aquecendo aqui. Você acha que é fácil sair, mente? Deixa aquecendo aqui, ó. Assim, ó. Esticando o quadríceps aqui, assim, ó. Porra, mano. Isso aqui é um foda, né? Deixa eu botar o mic aqui pra eu... Olha a imagem em cima na... Vamos lá, não é pra... Vai, trouxa. Oxi! Porra, mano. Ele manja mesmo, tipo, pô. Ai, meu! Porra! Aff! Aff! Como que você aprendeu isso, mano? Você tá se dedicando, olha a cara. Porra, grebezão, grebezão, grebezão. Caralho! Peraí. Tem que acertar uma. Tem que acertar uma. Porra! Pode banhe aqui. O do pó de pá. É pior. Os rolamentos desse é ruim. É? Não sei. Ele tá falando do acismo da mãe dele. Ele tá falando... Ó! Fingerbird? Fingerbird é dedo pássaro. É fingerboard. Porra, foda. Como que é gordo escroto em inglês? Imagina, imagina a pistinha aqui. Dá pra fazer umas maneiras também, né? A maneira é acertar uns filipezinhos, mas é porque essa... Não é lixa, né, cara? É uma camurça. É. Tipo, espuminha. Mano, como é que aprende a fazer isso, viado? Ah, cara, eu fui uma... Um adolescente obeso, né, cara? Jogador... Jogador de Tony Hawk, né? O cara tá muito feliz. Eu gosto de Gap, mano. Eu gosto de Gap aqui, ó. Tony Hawk 2. Calma, eu vou acertar. Caralho. Que isso. Bob, a próxima rampa faz um pouquinho mais inclinada que essa aqui. Não dá pra dar um aéreo muito... Vai lá, vai lá. Agora você consegue. Porra, eu também. Você consegue, vai. Eu vou assim, Felipe. Moleque, eu tô ansioso pra ele acertar essa porra. Você vai conseguir, cara. Calma que eu vou. Com certeza eu vou. Eu sei que você vai, velho. Ó. Ele tá suando já. Tô suando, mano. Isso cansa? O gordão, né? Muito gordão, né? Isso aqui cansa. Isso cansa, mano. O cara sua. Torceu o dedo, jogando com o figureboard. Como é que é esse bagulho, mano? Não, agora tem que ir. Foda-se. Sem a rampa, eu consigo. Quase, hein? Acho que dá, né? Deixa aí. Eu acho que você gosta, hein? Você ficou bastante feliz, né? Porra, adoro o figureboard, cara. Eu demorei a ver. Ó como é que eu tenho o TDAH, né? Você tem o TDAH? Porra, total. Tu não percebe? Deu pra perceber agora, na hora do skate. Nossa, mano. Eu tô cansado, cara. Pega água pra mim aí, mano. Você sabe como é que eu soube? É. TDAH 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 Tchau, tchau.